Olá, eu sou o Gavro Arte e venho apresentar pra vocês o Motorola Rocker U9. A grosso modo, a primeira impressão que se tem sobre o Rocker U9 é que ele é apenas uma reestilização do Peeble, que foi lançado há quase dois anos, ou seja, em matéria de design, é pouca inovação trazida por este aparelho, a não ser pela sua espessura, que é um pouco mais fina, e do painel externo, que agora é OLED. Um detalhe que também afetou indiretamente a questão do design, é que o U9 não tem abertura semi-automática, como o do Peeble, para atender chamadas é preciso puxar o flip. Sobre o painel OLED, que fica completamente invisível quando apagado, vale dizer que ele também é touchscreen, sendo útil para controlar o player de música sem precisar abrir o celular. A Motorola, aliás, incluiu esse aparelho na linha Rocker e contratou a cantora Fergie, do Black Eyed Peas, para ser a madrinha do U9. Alguns detalhes dão uma indicação sobre qual o público almejado pela Motorola. Coisas como as cores, preto, roxo e rosa, que ainda não está disponível no Brasil, os papéis de parede, todos com motivos florais, músicas e clipes da Fergie. Mas digamos que na cor preta, e cuidando de adequar os papéis de parede e conteúdos, também dá para ser usado por homens numa boa. Sobre o telefone em si, o forte do U9 é mesmo o MP3 Player. Verifique se o seu kit já vem acompanhado pelo cartão de memória de 1 GB. Com ele dá para gravar umas 250 músicas. Pena que o fone de ouvido é de entrada proprietária. No começo eu cheguei até a imaginar que com essa entrada pudesse ser uma mini USB, mas ela só funciona com o cabo da própria Motorola, tanto para transferir informações quanto para carregar a bateria. Uma grande besteira da Motorola. Afinal de contas, se era para incluir esse aparelho dentro da linha Rocker, o mínimo que se esperava era um fone de ouvido com padrão 3,5mm e rádio FM, que não tem no U9. O U9 também tira fotos com uma câmera de 2 megapixels, que não tem autofoco, mas consegue um resultado bem legal. O LED flash faz bastante falta no escuro. Enfim, fora o painel externo de OLED, é um aparelho sem grandes novidades, que tem Bluetooth, e-mail, jogos em Java, bateria com duração de umas 6 horas, etc e tal. Confira mais informações na ficha detalhada de produto aqui do nosso site.